A captura de dois inimigos apontados como autores de um roubo contra uma oficial em Santa Bárbara do Leste. Capitão, como foi a ação dos autores e a prisão deles também? Esse fato ocorreu na noite de ontem, terça-feira, por volta de nove horas, ocasião em que dois indivíduos chegaram a um estabelecimento comercial na zona rural de Santa Bárbara do Leste e um desses indivíduos estaria armado e teria anunciado o assalto. Foi levado R$ 91,00 em dinheiro desse estabelecimento e os autores empreenderam fuga logo após a prática do delito. Um detalhe é que no momento da ação desses infratores, o cidadão que foi vítima teria percebido que se tratava de um simulacro e, de acordo com as informações, teria reagido tentando impedir a ação desses infratores. A Polícia Militar, tão logo que foi acionada, dirigiu-se até o local. Várias equipes realizaram o circo e, de imediato, já obtiveram isto na prisão de um dos indivíduos e, por meio das diligências que foram ininterruptas, poucas horas depois foi efetuada também a prisão em flagrante do segundo infrator. E vou destacar aqui, então, mais uma vez, a ação rápida, a resposta imediata dada pelas equipes policiais militares do Sexagero 2º Batalhão de Polícia Militar, realizando, então, a prisão, prisão do maior de idade e a apreensão do menor. A arma simulacro de arma de fogo utilizada também foi apreendida, além de o dinheiro subtraído, R$ 91,00, ter sido recuperado. Capitão, nesse caso aí, a vítima reagiu ao perceber que se tratava de uma arma de mentira, digamos assim, mas essa reação aí não é recomendada pela Polícia Militar, uma atitude que não é ideal. Exatamente. A recomendação da Polícia Militar é que as pessoas não reajam nesse tipo de situação, principalmente em função de um desses indivíduos estarem portando ali uma arma que aparentemente era um simulacro, uma réplica, mas em várias situações fica difícil de discernir, de diferenciar o que é uma arma real e o que é uma arma simulacro. Então, a recomendação é de que a pessoa não resista, que tente ficar calma no momento ali do fato, observar características físicas dos autores, roupas que estejam utilizando naquele momento, cicatrizes, tatuagem, alguma característica física que ajude a Polícia Militar a identificar esse cidadão logo em seguida e também, se for possível, coletar a placa do veículo utilizado, características do veículo, rota de fuga. Todas essas informações certamente irão auxiliar a Polícia Militar a localizar e prender esses indivíduos. Então, a gente reforça aqui que resistir nunca é a melhor estratégia. Capitão, são indivíduos já conhecidos no meio policial? Sim, esses indivíduos são conhecidos. Um menor infrator de 14 anos, já bastante conhecido, em que pese apenas 14 anos, bastante conhecido pelos policiais militares. E o indivíduo de 29 anos, já com a ficha de crimes bastante extensa, indivíduo bastante conhecido com muitos registros no meio policial. O que eles falaram para a Polícia? Parece que é um professor? Sim, esses indivíduos, assim que foram conduzidos, eles confessaram a prática do crime e tudo isso foi relatado no boletim de ocorrência e esses infratores foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil. Beleza?